Desculpas, cobrança para o Ronaldinho Gaúcha, primeira participação dele Fez o giro, dupla marca, Luiz Antônio fez a abertura E aí o Ronaldinho em cima da marcação, deixa com o Ronaldinho Parece Luiz Antônio, o David caindo lá pelo lado direito, novamente o Ronaldinho O Bottinelli entrou pelo meio, ele prendeu, toque no meio para o Léo Moura, a verta do braço Campeonatos brasileiros já se enfrentaram 44 vezes, são 15 vitórias do Flamengo, 15 do Vasco e 14 empates Completo equilíbrio, Thiago Humberto do Ceará, Ceará 1 Bahia 0 Lançamento da frente, Ronaldinho tenta se livrar da marcação do Dedé Correu clamando que o Dedé usou o braço ali, segura Ronaldinho vem buscar, pelo lado esquerdo Tem o Wagner, vai chegando o Romulo para auxiliar na marcação Ronaldinho tenta girar essa bola lá na direita Tenta a tabela, Ronaldinho devolve, Léo Moura Os gols vão saindo agora em presidente prudente Emerson, Sheik, Corinthians 1 a 0 em cima do Palmeiras Tem aí o replay da falta Tem aí com o Léo Moura por conta da má marcação que faz o Jumar Veja a movimentação na área, Ronaldinho na cobrança, bateu forte Pelo meio, melhor para o Flamengo Abertura na direita, Ronaldinho vai para cima da marcação do Jumar Abre espaço, tentou enfiada de bola para o Bottinelli Já cobrado pelo Flamengo, Ronaldinho Trabalha com o Bottinelli e recebe de volta Ronaldinho Dentro do lançamento para o meio, para o David A bola é muito alta Recebe com liberdade, tem o Ronaldinho ao lado dele Vai aparecer do lado do Costa Além da rivalidade Por essas posições Na finalização deste primeiro turno Ronaldinho reclamou Ficou no meio de três, foi para o chão E o jogado melhor do Flamengo Ronaldinho, vai passar o Léo Moura Passa e foi curto, recebeu de volta Tem o Williams chegando Luis Antônio se movimenta Prende o Ronaldinho, espera a movimentação Joga com o Ronaldinho, na habilidade, domina, faz a proteção Não apareceu muito Abre um sorriso O Elton foi expulso, Alex Silva saiu com o joelho Torceu o joelho, né Tem o David Braz De olho, deixa do empurra, empurra Agora sim, Ronaldinho bateu direto Fernando Braz A segurança tocou nessa bola É escanteio Bateu direto para o gol Ronaldinho, não quis levantar não Só tinha um jogador da barreira Mas estava atento o Fernando Braz É escanteio Fernando Braz atento A cobrança vem fechada Fechada demais Durante da arbitragem Mas da expulsão Não pode nem reclamar O César Tanto lançamento à frente Para o Ronaldinho Ronaldinho Dedé já dá combate Vai na bola duas vezes Para fazer o corte Último toque Do Dedé Ronaldinho faz a tabela Pelotura na direita Léo Moura Ronaldinho Vai para a jogada individual Passou pelo Jomar Aí o Ronaldinho Você viu a bolinha na tela Tem gol na rodada É gol em Presidente Prudente Fim de cabeça Ronaldinho Só o Diego Souza Na barreira Aí o levantamento Williams subiu Não alcança Aperto em cima do Negueba Conseguiu fazer o passe Na esquerda Para o Ronaldinho Renato Abreu Ronaldinho Tentou enfiada de bola Para o Léo Moura Já subia Quem saiu o Juninho Perda no bocão Ronaldinho Voltou na recuperação Se livra da marcação Negueba pede pelo meio Ainda o Ronaldinho Ficou preso No meio de três Valorizando a posse de bola O Flamengo Ronaldinho Recebe Por meio que fechava O Diego Souza Ronaldinho Negueba Faz o passe Para o Ronaldinho Ele segura Prende Quatro em cima dele Foi para o chão Na falta Em cima do Ronaldinho Vai fazendo o jogo O Ronaldinho De prender De chamar a falta Vai se destacando Como o melhor jogador Do Flamengo É uma marcação forte Em cima dele O Vasco está sem poder De organização A saída do Juninho Tirou pouco Que o Vasco tinha De organização Leandro não é esse jogador Espera o posicionamento Dentro da área Busca O Ronaldo Abreu Teve que dominar Prendeu Chegou o Ronaldinho Olhou para um lado Ronaldinho Faz a jogada individual Vai para cima da marcação Tenta se livrar do Wagner Ficou reclamando Que foi puxado Mas o Pericles Para desespero Do Ronaldinho E usa o braço Direito Depois o braço esquerdo Para deslocar o Wagner Ele deu a falta Do Ronaldinho O Ronaldinho Queria uma falta Ronaldinho Vai passar o Júnior César Gosto de Arnaldo Tironi Presidente do Palmeiras Um dos grandes campeões Do futebol brasileiro Confira a programação Participe entrando No site www.sócio-preme Léo Moura Para o Ronaldinho Vem buscar Boa abertura Para o Negueba Vai ter Aí o Ronaldinho Contra o Renato Silva E também A Eduarda Strebe Podem chamar assim Que já estiverem por aí Quando saiu mais um cartão Amarelo Para o Leandro No finalzinho da partida Por reclamação O Ronaldinho Gaúcho Que vai lá e cumprimenta E aí